Oi pessoal, o vídeo de hoje é um faça você mesmo. Nós vamos precisar cola, barbante da sua preferência, garrafinha, tá? Eu peguei essa aqui, aí eu amarrei aqui o barbante assim, ó, eu amarrei, coloquei essa ponta pra dentro e suou pra sua preferência, só que eu vou comprar outra depois, tá? Eu vou comprar outra de outra cor, porque como aqui é rosa e lasso, eu vou comprar com outra cor, né? Pra dar um contraste, né? Então, agora é vocês, se eu passe, é só colocar, passar cola e ir enrolando o fio, tá ok? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, eu desamarrei aqui e terminei até embaixo e agora eu desamarrei e vou enrolar essa fita que eu tinha colocado pra dentro, tá? Tchau, tchau, tchau! E uma coisa eu indico, eu acho melhor começar de baixo pra cima, tá? Que dá menos trabalho. Eu vou fazer a outra garrafa ali, de baixo pra cima, pra mim ver se é melhor, porque de cima pra baixo deu um pouco de trabalho, tá? E eu acho que assim vai ser melhor, de baixo pra cima. Aí vocês arrumam certinho, passa mais um pouquinho de cola e é só cortar o excesso, tá? Tem que ser com cuidado. É só empurrar assim. E é só cortar o excesso, tá ok? Então, pessoal, a garrafa vou deixar ela aqui secando. Enquanto isso eu vou fazer essa daqui, ó. Eu lavei ela, tá? Tirei todo o papel dela. E eu vou fazer, eu tava falando pra vocês que é melhor começar de baixo pra cima, mas infelizmente não. Eu tava fazendo o teste, não dá muito certo. Então, o mais fácil ainda é começando de cima pra baixo, que nem eu comecei. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um nozinho aqui, vou deixar uma boa parte pra dentro, pra poder finalizar a garrafa, tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo da pequenininha, tá ok? Ó, fiz o nozinho, coloquei o resto aqui pra dentro e agora eu vou começar a fazer a garrafa, tá? Aí é só você passar cola. Não passa ela inteira, vai passando e vai passando a fita. Tem que conforme você for passando a fita na balinha, você vai colocando mais cola, tá? Então, não tem segredo, é bem fácil. Conforme você for fazendo, aí você vai passando a cola, porque a cola seca rápido, né? E tem que ter paciência, porque demora, mas é fácil, não é rápido, não. Tem que gostar mesmo de fazer essas coisas. Que é bem demoradinho, mas o resultado fica lindo, né? Aí. E aí você vai passando a mais... vai. Ok. Amém. Então eu finalizei a garrafinha, agora é só esperar secar pra poder colocar o arroz, tá? Então a garrafinha ficou assim, olha só, e eu deixei secar, e aí vocês enfeitam ela do jeito que vocês gostarem, tá? Eu vou colocar essa flor aqui só pra simular pra vocês, tá? Vocês podem colocar em qualquer lugar da casa, e ó, eu fiz essa grande, aí vocês podem colocar, e eu vou colocar junto com essa aqui, ó. Ó, a branquinha e essas aqui. E gente, eu gastei nesse barbante aqui R$2,50, tá? Eu comprei numa lojinha aqui, bem baratinho, tá? Então vocês podem fazer com o barbante que vocês tiverem aí, tá? E o material é bem básico, tá? E fica um resultado bem legal, e é uma forma de vocês reciclar as garrafas, né? Pra não tá jogando, né? E tudo mais. Então, é essa a minha dica de decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, cliquem em gostei pra mim, se inscrevam no meu canal, tá? E até mais, até o próximo vídeo. Tchau!